Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A importância do diagnóstico precoce para o câncer. Plano de contingência contra a febre amarela no oeste do Pará. Mais de 200 mil raios atingiram o Pará no mês de janeiro. Agricultores de Altamira são recebidos pelo INCRA. Exposição sobre o vazio do fotógrafo Alberto Bittar. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o aniversário da Santa Casa do Pará. Hoje é quinta-feira, 23 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Quanto mais cedo for diagnosticada e tratada uma doença, maiores são as chances de cura. O mesmo ocorre para o câncer. Aqui no Pará, o Hospital Otávio Lobo atende crianças e adolescentes no tratamento do câncer e alerta para o diagnóstico precoce. Marcos Vinícius está fazendo tratamento contra um linfoma, mas demorou para descobrir a doença. Em sua cidade natal, município de Novo Progresso, no sudoeste paraense, ele recebeu o diagnóstico errado. No princípio a gente fazíamos o tratamento de uma outra doença, na verdade. Duraram-se dois anos e oito meses. Aí viemos fazer em Altamira uma biópsia e constatou que ele estava com linfoma. No Brasil, o câncer infantil juvenil corresponde a cerca de 3% dos tipos mais diagnosticados em todo o país. Os mais comuns são a leucemia, os linfomas seguidos dos tumores cerebrais. De acordo com o INCA, a taxa de mortalidade não é grande, mas ainda é a principal causa de mortes por doença na faixa etária de 1 a 19 anos. No Brasil, a taxa média de cura é de 65%. Aqui no Pará, é de 50%, o que faz com que seja necessário o diagnóstico precoce. Especialmente na criança e no adolescente, o diagnóstico precoce é fator decisivo para o bom resultado. Nós trabalhamos aqui, as taxas também têm uma influência muito grande do encaminhamento para o lugar adequado, no tempo adequado, e que esse paciente receba o tratamento adequado. Então, nós garantimos que ele chegue no centro especializado, que é aqui, receba os melhores tratamentos, protocolos mundiais, e aí o trabalho do diagnóstico precoce é fazer com que as pessoas reconheçam, as pessoas mais próximas da criança, a família, o professor, o cuidador, que eles se atentem para que pequenos sinais, que parecem sinais da doença normal da infância, pode sim ser um sintoma inicial de câncer. Esta oncopediatra enfatiza que os sintomas não podem ser negligenciados. A família deve atentar para alguns sinais. Crianças que têm anemia, aquela palidez por um período prolongado, dores nas pernas, em membros inferiores ou em membros superiores, e articulações também, assim como sangramentos inexplicados ou aparecimento de roxuras no corpo sem algum trauma, algum baque, aumento do volume abdominal causado principalmente por aumento do fígado e do baço, aumento de qualquer parte do corpo sem justificativa, sem um trauma aparente, dor de cabeça constante associada de vômitos também, dentre outros sintomas que são algumas vezes confundidos, porque são sintomas comuns para outras patologias da criança mesmo. O Hospital Otávio Lobo é referência no tratamento oncológico infanto-juvenil. Em 14 meses de fundação, o centro já atendeu mais pacientes do que o previsto. Boa parte oriunda do interior do estado. Nesses 14 meses de funcionamento, nós começamos a funcionar a final de dezembro de 2015, para uma expectativa de 120 casos novos por ano, nós já atendemos nos primeiros 12 meses 256 casos. Isso quer dizer que é uma garantia de acesso muito diferente da realidade do resto do país. As crianças com câncer, os adolescentes com câncer, conseguem de fato chegar a um hospital pronto para atendê-los. Taylon é uma das crianças atendidas no hospital. Ele é natural do município de Augusto Correa. O diagnóstico dele foi precoce, mas porque a mãe já conhecia os sintomas. Ela perdeu um filho aos 6 anos para a leucemia. Porém, o motivo da morte, ela só soube depois. O menino não recebeu o diagnóstico correto. Com o Taylon foi diferente. Ele começou a ficar pálido e surgiram umas manchas, umas pintas vermelhas pela região da face. E aí a gente procurou o médico. Por conta que eu já havia perdido um filho em 2012 com leucemia, eu já sabia mais ou menos como eram os sintomas. E aí eu fui, procurei o médico e ele realmente cheguei a um ponto de que era leucemia. Taylon foi encaminhado para o EMOP, em Belém, e depois para o pronto-socorro da 14 de março. Mas tudo foi bem rápido. Em 24 horas, ele já havia conseguido o leito no hospital oncológico, onde está em tratamento há sete meses. Ele foi direto para a UTI, porque estava com o leucócito muito alto. Passamos 11 dias na UTI e saímos de lá, ele pegou pneumonia, ficou ruimzinho. Mas depois que recuperou, está fluindo, está respondendo ao tratamento. É uma criança muito alegre, que eu acho que a alegria dele ajuda muito ao tratamento, porque ele não se abate. Isso também me deixa para cima, me deixa mais tranquila. Além de casos de diagnóstico tardio, outro problema que pode prejudicar no processo da cura é o abandono do tratamento. Quando a criança passa a fazer o tratamento ambulatorial, ele já não está numa situação crítica. Então a gente conta com a parceria dos pais para nos ajudar a trazer a criança para o hospital, a fazer exames, fazer a quimioterapia conforme o calendário, e também auxiliar dando as medicações, que a gente tem algumas medicações orais, quimioterapias orais, que são de responsabilidade dos pais, que é para ser dado em casa. Então a gente precisa dessa parceria com eles. Para isso a gente tem também a nossa equipe multiprofissional, que também está orientando psicologia, assistente social, e ajudando não só o paciente, mas a família em si, a conseguir levar esse tratamento até o final. O tratamento de Marcos começou há dois meses. A mãe sabe que ainda há um caminho grande pela frente, mas grande também é a expectativa pela cura. Se sente amparado, na verdade, né? Porque temos um longo caminho a percorrer, que eu creio também que essa vitória é certa, né? Que Deus é fiel. E vamos caminhando. E Marcos, um menino feliz, um menino tranquilo, alegre e valente. Eu digo que ele é uma lei. E falando em saúde, diante da confirmação do caso de febre amarela na região oeste do Pará, a Secretaria de Saúde do Estado informou em entrevista coletiva que um plano de contingência está em andamento aqui na região. Para detectar um caso de febre amarela silvestre é preciso porque a gente aqui está longe, o estado é muito grande. Como nós temos 13 regionais, geralmente essas detecções são feitas através das regionais, tanto de humano como não de humano. No caso agora que houve essa mortalidade de não humanos foi a próprio município, porque nós já vemos avisando isso há muito tempo, que tem que ter cuidado. Quando houver morte de macaco, a gente chama de pisoitia, é ter muito cuidado. Não pegar no macaco e chamar a regional. No caso, foi lá em Santarém. Regional, telefona para a gente, a gente manda a equipe para lá. No caso, foi a Ivano Chaga e nós. Então, essa cobertura que a gente chama epidemiológica é muito bem feita pelo estado do Pará. A pesquisadora do Instituto Evandro Chagas explicou que a constatação do vírus em um macaco em Rurópolis pede atenção para a prevenção da doença. Esse caso de Rurópolis ocorreu em um primata não humano, certo? O que isso significa dizer? Significa dizer que o vírus naquela região circula. Então, medidas que já estão sendo tomadas, vale ressaltar, devem ser realizadas para evitar a infecção do homem. Porque o homem, quando entra na floresta, no ambiente silvestre, na área de mata, ele pode adquirir a infecção. Porque quem transmite a doença é o mosquito. Então, o mosquito, se existe macaco doente, é porque tem mosquito infectado. Então, a partir do momento que o homem entra na mata, desprotegido e não imunizado, e é picado pelo mosquito, ele pode adquirir a doença. Se esse homem doente, numa fase que a gente chama vireme, quando o vírus está ativo no organismo, vier para o ambiente urbano, ele pode começar um novo ciclo dentro da cidade, no ambiente urbano. A CESPA descartou qualquer situação alarmante. Casos de febre amarela não foram registrados no estado desde 2015, quando ocorreu um caso. Em 2016, não houve registros confirmados da doença aqui no Pará. A Secretaria de Saúde montou um plano de contingência na região oeste e no Baixo Amazonas. O objetivo é imunizar toda a população. Nós temos doses suficientes, mas é preciso alertar a população que no ano de 2015 foram mais de 80 mil pessoas vacinadas, no ano de 2016, 72.125 pessoas vacinadas. A vacina é uma forma de prevenção efetiva, mas o combate ao Aedes é mais importante ainda. Nós temos grupos vulneráveis que não podem chegar e dizer olha, eu quero me vacinar, em especial crianças abaixo de 5 anos e pessoas acima de 60 anos, porque a vacina é um vírus atenuado, mas é um vírus ativo. Então, se a pessoa tem algum tipo de imunodeficiência, hipertensão, diabetes, ela tem que ter um laudo médico. O macaco que morreu com febre amarela vivia na comunidade Estrela do Norte, na Floresta Nacional do Tapajós. Nos últimos 10 anos, oito casos foram registrados pela CESPA. Quatro pessoas morreram. O último óbito foi em 2011. É fundamental que a população se conscientize sobre a importância de tomar a vacina. Crianças e adultos devem tomar a primeira dose e fazer o reforço depois de 10 anos. Mas existe uma indicação do Ministério da Saúde do calendário vacinal que a vacina está exposta, ela está na rotina do calendário vacinal. Então, a criança, a partir de nove meses, toma a primeira dose e com quatro anos o reforço. Pessoas, no caso, gestantes, as mulheres gestantes, é contraindicado. Mulheres que estão amamentando criança até seis meses, não devem ser vacinadas. As pessoas idosas que têm algum tipo de comorbidade, alguma doença como diabetes, transplantado, é preciso que o médico oriente essa pessoa para fazer a vacinação. Mas as pessoas que vão viajar, que vão para lugares que têm casos notificados, confirmados, devem ser vacinadas. Se a pessoa vacinar, ela tem uma imunidade, no caso, para o resto da vida. Mas é preciso também saber que você não pode fazer a primeira dose e logo em seguida viajar. São 10 dias antes da viagem. Aqueles que vão fazer só o reforço, esses 10 dias não se aplicam. E representantes das Secretarias de Saúde de Rurópolis, Itaituba e Trairão, no oeste do estado, discutiram as ações que serão implementadas após a confirmação de que o macaco encontrado na zona rural de Rurópolis teve a morte provocada pela febre amarela. Segundo a Coordenação de Epidemiologia e Imunização da Nona Regional, a taxa de vacinação contra a febre amarela nos municípios da região ainda é baixa. A preocupação com a morte dos animais começou depois que mais de 340 macacos morreram no sudeste do Brasil com febre amarela. E na entrevista de hoje também vamos falar sobre saúde. A Santa Casa de Misericórdia do Pará completa amanhã 367 anos. É um dos maiores hospitais públicos do norte do país e referência materno-infantil. Essa semana os servidores do hospital estão em festa. Larissa Cristina conversa com a presidente da Santa Casa, Rosângela Brandão. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará completa esses 367 anos. E por isso a gente recebe aqui nossos estudos, estúdios, a presidente da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, a doutora Rosângela Brandão. A gente agradece pela sua presença aqui com a gente. É importante que a gente destaque para as pessoas a importância desse hospital aqui na nossa capital paraense. Se você quiser participar da nossa entrevista, enviar sugestões de temas e até perguntas, mande para o nosso WhatsApp que é o 988023444. Doutora Rosângela, vamos começar falando de como é ser presidente de um hospital como esse, que tem 367 anos de história. É uma grande missão? É, realmente, não é uma coisa muito simples, né? Mas esse desafio, ele se torna mais fácil porque você tem ferramentas de gestão, né? Que são pouco usadas no Brasil inteiro, como, por exemplo, o planejamento estratégico. Então, ao chegar na Santa Casa, para dar conta desses 500 leitos, ou seja, 500 pacientes internados, a responsabilidade que isso representa, nós chamamos o apoio de todos os 2.700 servidores. Então, encontramos uma equipe de gestão também bastante qualificada, isso foi um avanço para nós. E nós resolvemos traçar essa gestão com o planejamento estratégico. E daí nós seguimos em frente, porque sem o planejamento estratégico, sem o planejar, sem o monitoramento, sem o acompanhamento dos resultados que nós estávamos pretendendo buscar, nós não conseguiríamos fazer muita coisa. Nós iríamos apagar, literalmente, apagar incêndios. Então, porque problemas acontecem a todo minuto na Santa Casa. Aqui na região norte, aqui em Belém, a Santa Casa, ela é referência nesse setor de neonatologia, mas não atendia exclusivamente, somente a área de maternidade, né? Não, a Santa Casa, ela, historicamente, ela sempre foi um hospital de ensino, desde quando a faculdade de medicina foi fundada, da antiga faculdade de medicina, em frente à Santa Casa, a Santa Casa se tornou o campo de aprendizado, que a gente chama o campo de estágio. E a partir daí, a história da Santa Casa foi como um hospital de ensino. Depois veio a faculdade de enfermagem e mais uma outra categoria, que também passou a se formar nos purões, nos corredores, nas enfermarias da Santa Casa. Mas, a partir de 1996, a Santa Casa foi certificada pelo Ministério da Educação e pelo MEC e Ministério da Saúde. Então, o Ministério, ele abriu para o Brasil inteiro a possibilidade de hospitais que tinham o ensino, mas que não eram hospitais universitários, a se credenciarem como hospital de ensino. E a Santa Casa aderiu a esse projeto e nos certificamos. A Santa Casa se certificou como hospital de ensino, assistência e pesquisa. Porque não é só assistência e ensino, é pesquisa também. Tanto que nós temos programas de mestrado, que já acontecem desde o ano de mais ou menos 2008, 2009, por aí assim. Agora, doutora Rosângela, as pessoas têm muita curiosidade. Por exemplo, ela se chama Santa Casa, como tantas aí ao redor do Brasil, porque no início e no passado foi fundada por obras sociais da igreja, mas hoje em dia não é mais mantida por essas congregações. É verdade. A Santa Casa, ela é mais ou menos a oitava Santa Casa a ser criada no Brasil. A primeira foi a da Bahia, depois a do Rio de Janeiro e foram se seguindo. A Santa Casa, parece que, se não me falha a memória, ela veio depois da Santa Casa de Pernambuco, no Recife. E ela era um hospital da misericórdia, um hospital filantrópico, até o ano de 1990. Quando, nesse período, período de transição, a Santa Casa passou por uma fase de uma junta, que ficou uma junta governativa, e em seguida o governo do Estado absorveu a Santa Casa e foi promulgada uma lei, que foi a lei de criação da Fundação Santa Casa de Misericórdia. Então, hoje, nós temos a Fundação Santa Casa de Misericórdia, que é um órgão da administração, é uma autarquia ligada ao governo do Estado. Agora, até hoje, parte dessa memória do hospital está preservada. Uma parte, sim. Nós temos o museu, né? O museu começou, inicialmente, de uma forma muito simples, depois, com a chegada do doutor Alípio Bordalo, que foi um entusiasta, um grande apoiador, praticamente, ele construiu, ele fundou, tanto que o museu, hoje, o Museu da Santa Casa, rendeu uma homenagem a ele, o nome do museu é Museu da Santa Casa, Alípio, professor doutor Alípio Bordalo. Com certeza. E como é que a gente pode entender, doutora, a realidade da Santa Casa hoje? O que é o nosso hospital hoje, em números, em serviços, em atendimentos? Eu estou observando hoje que nós já podemos dizer que a Santa Casa, ela tem toda essa história, esses 367 anos, e ela, com a sua missão de ser um hospital de qualidade, de ser excelência no atendimento e na assistência à saúde, ela não pode fugir ao avanço da tecnologia. Então, a Santa Casa, hoje, ela utiliza a tecnologia, os prontuários, hoje, da Santa Casa são informatizados, todo o sistema de apoio, laboratório, farmácia, nutrição, almoxarifado, toda a infraestrutura que dá o sustento para um bom atendimento aos pacientes, ele está informatizado. Desde o prontuário até os medicamentos, os almoxarifados, os itens de almoxarifado, laboratório e tudo mais. Tudo isso não teria sentido se não tivesse um rumo, uma ferramenta, que é o planejamento. Então, além de estarmos todos informatizados, todos os setores da Santa Casa informatizados, só está pendente ainda uma parte do centro cirúrgico, uma parte do ambulatório, por conta de melhorias da estrutura física, que nós retardamos um pouquinho a informatização desses setores. Nós implantamos, concluímos essa vida digital da Santa Casa com o módulo da gestão. Com certeza, doutora Rosângela, a gente aproveita para reiterar que o aniversário da Fundação Santa Casa e Misericórdia do Pará será comemorado nesta sexta-feira aqui em Belém. Vai ter café da manhã para os servidores, programação com Santa Missa, vai ter uma grande festa no hospital. Exatamente. Nós estamos organizando, nós teremos cerimônia de formatura de mais de 50 residentes médicos, que concluem o seu período nas mais diversas especialidades. E na sexta-feira, o café da manhã, às seis e meia da manhã. Você está convidada, se puder acordar às seis horas para estar lá, às seis e meia da manhã, é o nosso café da manhã de aniversário. Por quê? Às seis e meia, nós recebemos os servidores que estão saindo do plantão e, junto com os que estão chegando ao trabalho, às seis e meia da manhã, começa o nosso café de aniversário no refeitório da Santa Casa, seguido de uma missa, às oito horas, na nossa capela. E depois, um almoço que será recheado com os talentos da Santa Casa. Servidores que cantam, servidores que tocam violino, servidores que declamam poesias, servidores que pintam. Todos estarão lá no almoço, nesse almoço de aniversário dos 367 anos, um almoço especial no nosso refeitório, porque nós temos medidas de segurança, medidas de segurança que impedem que a gente circule com alimentos no hospital. Isso é mais um avanço que a gente está implementando na Santa Casa. Mas estaremos festejando todos juntos no auditório e finalizaremos os nossos festejos com esses talentos da Santa Casa lá no almoço ao meio-dia, que também estão convidados, tanto para o café como para o almoço. Está certo. A gente agradece a sua entrevista, doutora Rosângela. Fica aí o recado e o convite para todos que quiserem participar. Então, é a partir de amanhã, essa festa de aniversário da Fundação Santa Casa de Misericórdia aqui em Belém. Eu aproveito para deixar o nosso contato, é o 988023444. Se você quiser mandar alguma pergunta ou sugerir temas para as nossas entrevistas, fique à vontade através do nosso WhatsApp. A gente agradece mais uma vez a sua presença aqui com a gente. Obrigada. Marcos, eu conto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, doutora Rosângela. A Receita Federal liberou hoje para os contribuintes o download do programa gerador do Imposto de Renda 2017, referente ao ano base de 2016. A temporada de entrega das declarações começará no dia 2 de março e se estende até o dia 28 de abril. E os contribuintes que enviarem a declaração no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, receberão mais cedo a restituição. Idosos, portadores de doença grave e deficientes físicos ou mentais, têm prioridade. E agora vamos falar de trânsito. Na manhã de ontem, um ônibus colidiu com um caminhão na Avenida Júlio César. O acidente deixou o trânsito parado no entorno e, segundo o Corpo de Bombeiros, deixou pelo menos 17 pessoas feridas. O acidente aconteceu na Avenida Júlio César, sentido Almirante Barroso, próximo ao elevado Daniel Berg. As causas do acidente ainda não foram identificadas, mas segundo moradores que passavam pelo local, o caminhão bateu na travessa do ônibus, provocando o incidente. Além de gerar congestionamento na Avenida, o acidente deixou ainda duas pessoas presas nas ferragens do caminhão e outras 15 pessoas que estavam no ônibus com ferimentos leves. Uma equipe do Corpo de Bombeiros resgatou as vítimas. Duas delas estavam em estado considerado grave e foram encaminhadas para um hospital particular da capital. E falando em trânsito, os vereadores de Belém aprovaram na tarde de ontem um substitutivo à lei municipal que regulamenta o sistema de transporte por mototáxi. O novo projeto de lei contempla as principais reivindicações dos mototaxistas, como inclusão de tarifa mínima, a mudança de potência das motos, que agora deve ter entre 125 e 190 cilindradas. Na lei de 2010, era até 150. Outra mudança com a nova lei é que os veículos devem ter, no máximo, sete anos de fabricação. Antes eram de quatro anos. E os motoristas que queiram trabalhar com o transporte escolar aqui em Belém devem se cadastrar na Prefeitura. O cadastro é para quem ainda não opera regularmente na área e também para renovar o registro de quem já exerce a profissão, além de ampliar o atendimento para as escolas. Mayra Leal tem mais informações. A CEMOB não estipulou o número de vagas, mas os motoristas devem cumprir com as exigências do regulamento de transportes do município. Além de apresentar toda a documentação necessária, os veículos devem ser também submetidos à vistoria da Secretaria. No final deste processo, o motorista que for considerado apto vai receber a autorização para transporte escolar. Quem tiver interesse em participar do processo deve fazer sua inscrição na sede da CEMOB, que fica na Avenida Júlio César. Lá, o motorista deve apresentar toda a documentação sua e também do seu veículo. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. As delegacias regionais e especializadas de Rio Branco e do interior do estado do Acre devem ganhar reforço de servidores durante os dias de carnaval, entre 24 e 28 de fevereiro. Representantes da Polícia Civil informaram que o reforço será de pelo menos um agente, um delegado e um escrivão em cada delegacia da cidade. A Polícia Civil garantiu que todo o efetivo estará nas ruas durante o período carnavalesco. E você acompanha ainda nesta edição. Mais de 200 mil raios atingiram o Pará no mês de janeiro. Agricultores de Altamira são recebidos pelo INCRA. E exposição sobre o vazio do fotógrafo Alberto Bittar. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar dos raios. Com as chuvas intensas dá para perceber uma maior incidência de raios. Só no mês de janeiro deste ano registrou mais de 204 mil descargas elétricas em todo o estado do Pará. O fenômeno natural tem sido responsável pela interrupção do fornecimento de energia elétrica. Os dados são dos sistemas de proteção da Amazônia, o CIPAM. Foram registradas no mês de janeiro 240 mil descargas elétricas em todo o Pará. O número é mais que o dobro do ano passado. Essa meteorologista explica o motivo. Houve essa grande diferença em relação a janeiro de 2016 porque no ano passado nós estávamos sob a influência, no início do ano passado, sob a influência do fenômeno climático conhecido como El Ninho, que é um aquecimento anômalo das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Esse aquecimento acaba modificando a circulação dos ventos e fazendo com que as nuvens carregadas não consigam se desenvolver aqui na nossa região. Então, até tem formação de nuvens, mas é muito difícil que elas consigam ficar carregadas, ficar muito desenvolvidas. E aí há uma redução no volume de chuvas, há um aumento nas temperaturas e, consequentemente, das descargas elétricas também. A densidade dos raios está ligada a diversos fenômenos naturais e foi maior no sudeste do Pará. Durante o ano de 2017, além de nós já não estarmos sob a influência do El Ninho, nós tivemos a configuração da outra fase do fenômeno, que é o Laninha, que é o resfriamento das águas do Pacífico. Em janeiro ele já estava em vias de desconfiguração, mas ainda influenciando a nossa região. E nós tivemos também o aquecimento das águas do Atlântico Equatorial, aqui próximo do nosso litoral. Então, esse fenômeno, que é conhecido como zona de convergência intertropical, ele acaba definindo o nosso inverno amazônico. É esse fenômeno que se aproxima da nossa região, ali entre dezembro e maio, ele começa essa aproximação e ele gosta dessas águas aquecidas. Como as águas estiveram mais aquecidas, ele acabou ficando bastante ativo e descendo um pouco antes do normal. Então, nós tivemos janeiro com chuvas acima do normal, fevereiro já estamos com chuvas acima do normal também, e tivemos essa influência para aumentar também o número de descargas elétricas. Essas descargas elétricas foram responsáveis por 1.600 interrupções do fornecimento de energia no Pará. Um problema que pode trazer prejuízos à população. No fenômeno desse natural, quando um raio cai sobre nossa rede elétrica, ou até mesmo uma linha telefônica, ele faz uma sobrecarga na rede. Acontece que esses equipamentos chegam com maior tensão. É um eletrodoméstico ligado, mesmo desligado do interruptor e ligado na tomada, ele pode vir a queimar ou causar alguns danos dentro do imóvel. Então, é importante retirar totalmente, fazer o desligamento até a tempestade passar. É importante seguir algumas orientações. O que a gente recomenda para os nossos consumidores? Em relação ao momento da tempestade, está desligando esses equipamentos da tomada, principalmente as antenas de TV de canal aberto, eletrodomésticos, como geladeira, fogão, principalmente os telefones celulares que são conectados ao carregador, ou telefone fixo, no momento que estiver sendo também ligado à tomada. Qualquer tipo de equipamento que estiver conservando em tomada, é importante que retire. Mesmo sendo aquele equipamento que tem um aterramento, o seguro mesmo é retirar da tomada. Caso o cliente tenha algum prejuízo, ele deve procurar a Celpa. O cliente pode recorrer até 90 dias, que ocorreu a situação, até uma agência de atendimento mais próxima da sua casa, fazer o registro e aí vai ser verificado se o cliente pode ser ressarcido ou não. Em muitos casos pode ser ressarcido. Aí tem que fazer todo o procedimento, orientação ao cliente, nas agências de atendimento. Uma forma de prevenir é fazendo a manutenção da rede elétrica. Sempre que eu puder, o cliente, tanto empresarial, residencial, fazer sempre a sua manutenção dentro do imóvel, verificar suas fiações, seus aparelhos, seus eletrodomésticos, se estão todos em ordem, para não ocorrer esse tipo de incidência. É o que a gente orienta. Um eletricista particular pode fazer o interno do cliente, ele pode chamar o profissional que seja capacitado, habilitado para fazer a verificação de como estão essas instalações. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. No município de Alenquer, Oeste e Paraense, o sol deve aparecer entre nuvens, com possibilidade de chuva fraca durante o dia. A temperatura mínima prevista é de 23 graus, com máxima de 31. Já em Garapé Assu, no nordeste do Pará, o tempo deve ficar fechado, com possibilidade de chuva pela parte da tarde. A temperatura mínima varia entre 24 graus e pode chegar aos 29. Para a cidade de Rio Branco, no Acre, a previsão é que o tempo fique nublado, com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia. A temperatura mínima inicia em 22 graus e pode chegar a 29. E ainda falando de clima, as chuvas em cidades do Pará preocupam moradores de Eldorado dos Carajás, no sudeste do estado. Trinta famílias já tiveram que abandonar suas casas por causa da cheia do Rio Vermelho, que corta o município. Nas últimas duas semanas, as chuvas fizeram o nível do rio subir cerca de seis metros acima do considerado normal, que é de quatro metros. Foi a primeira vez que moradores desta área da cidade foram atingidos pelas águas do Rio Vermelho. Segundo a Prefeitura, dez famílias ficaram desalojadas e foram para casas de parentes. Outras de 20 estão desabrigadas e foram levadas para um abrigo. E ainda falando de cheia dos rios na Amazônia, cerca de 10 a 15 famílias indígenas foram retiradas de dentro de casa após as águas do Rio Jordão, localizado na cidade do mesmo nome, no interior do Acre, invadirem o bairro de Caxinauá. O nível do rio começou a subir na noite da última terça-feira. E agora vamos falar sobre os reassentamentos em Altamira. A Presidência Nacional do INCRA atendeu ao manifesto de famílias de agricultores da região do Xingu e enviou servidores para negociar em Altamira. O impasse tem a ver com o reassentamento dessas famílias. O processo já dura cinco anos. A matéria foi produzida pela TV Nazaré em Altamira. As famílias contam que, em um dia, eles tinham casas e plantações e, no outro, foram removidos sem direito a nada. É o seguinte, nós tínhamos nossas terras lá na Volta Grande do Xingu, o Pacajá e o Bacajáí. Aí eles retiraram nós de lá com o direito de assentar nós com 30 dias. E com esses 30 dias já está com cinco anos. O processo de remoção dessas famílias foi feito há cinco anos. Uma exigência da FUNAI para a ampliação da terra indígena Arara da Volta Grande. Aprovada pelo governo federal, a remoção das famílias foi organizada pelo INCRA. Mas, segundo os moradores, havia a promessa de realocação. E aí nós estamos aqui hoje cobrando os nossos direitos que nós temos. E aí a nossa decisão aqui hoje é a seguinte, se eles não derm uma decisão concreta, nós vamos trancar o INCRA de novo. Há cinco anos os agricultores esperam para serem reassentados, mas até agora o INCRA não apresentou novas áreas para reassentamento. Nesse período, os trabalhadores dizem que tiveram que se virar para conseguir dinheiro e a maioria vive de pequenos bicos. Inconformados com a situação, os agricultores ocuparam o prédio do INCRA em Altamira na última semana e conseguiram forçar a vinda de representantes do Instituto, além de procuradores federais da Procuradoria Geral da União, que foram cedidos para a autarquia e estão acompanhando o cargo. Durante uma reunião a portas fechadas, o diretor de obtenção de terras, Clóvis Figueiredo Cardoso e o novo coordenador do INCRA em Altamira conversaram com representantes dos agricultores e conseguiram chegar a um acordo. Deixando claro que nós não vamos aceitar o apoio aqui no Rio de Janeiro. Não aceitamos. E antes desse momento ali, as nossas falas não vamos aceitar, não vamos abrir o nosso direito até o INCRA. Vocês não estão dando tempo, vocês não devolvem a tempo de quem não é isso no Estado. A agenda de trabalho acertada durante o encontro foi confirmada pela direção do INCRA e já em março, uma equipe de técnicos virá à região para avaliar áreas destinadas ao reassentamento de 153 famílias. que é o compromisso de que no dia 6, no dia 6 de março, uma equipe composta de três feridos, três historiadores, engenheiros agrônomos, estarão aqui para iniciar os trabalhos das perícias técnicas nas áreas provadas para reassentamento das famílias que aqui estão presentes. A agenda positiva agradou os trabalhadores. O terminal rodoviário de Macapá vai ganhar um reforço com ônibus extras para atender ao aumento da busca por passagens no feriadão de carnaval. O objetivo da Secretaria de Estado de Transportes é atender a toda demanda de viajantes para o interior, principalmente para as cidades mais procuradas como Oiapoque, Laranjal do Jari e Serra do Navio. Serão garantidos ônibus reservas no caso de ocorrer grande procura por determinadas linhas. Em Belém, a partir de hoje, a Arcon inicia a Operação Carnaval 2017, que segue até o dia 1º de março. A operação mobiliza 65 servidores da agência em ações de fiscalização nas estradas e portos, tanto de Belém quanto do interior do estado. Mayra Leal tem mais informações. Marcos foram necessários alguns ajustes operacionais em algumas travessias. Primeiro, a entre Belém e Cametá, que é feita de balsa na região do Bairro Tocantins e também nos distritos de Porto Trombetas, no oeste paraense. Haverá também uma fiscalização redobrada nas rodovias, na Santarenco e Abá, BR-163, e na BR-316, que dá acesso a muitos municípios que são procurados nessa época de carnaval, como Colares, Vigias de Nazaré, Curuçá e Salinópolis. A Arcon estará trabalhando de forma integrada com as polícias rodoviárias estadual e federal em vários pontos dessas rodovias. Tudo para garantir ao Fulião um carnaval mais seguro. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Durante todo o ano, a Polícia Rodoviária Federal, em parceria com órgãos públicos municipais em Altamira, realiza o Cinema Itinerante, um projeto de conscientização a respeito de um trânsito seguro. De acordo com a PRF, as ações têm contribuído para a redução de acidentes de trânsito. Dessa vez, o local escolhido para o Cinema Itinerante foi a Rodovia Transamazônica, no trecho que dá acesso ao bairro Mutirão, um lugar de fluxo intenso de veículos. Com a ajuda do Demutran, os carros e motos eram parados e os condutores que estivessem irregulares assistiam a uma palestra e a um vídeo de conscientização sobre a importância de um trânsito seguro. Esse trabalho a PRF desenvolveu no Brasil inteiro e ele se chama Cinema Rodoviário. Qual a intenção desse trabalho? Enquanto a fiscalização rotineira é realizada, em vez das pessoas aguardarem no seu veículo, a gente convida para a gente ter uma conversa rápida a respeito de trânsito. Nessa conversa, são demonstradas situações que acabam sensibilizando os usuários da rodovia a parar de usar celular no veículo, a deixar de ingerir bebida alcoólica. Então, são situações em que a gente consegue, a gente acaba evitando acidentes. A educação do trânsito é tão importante quanto a fiscalização. É por isso que a PRF desenvolve esse trabalho em todo o Brasil. A ação também aconteceu em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que conscientizou os condutores sobre o descarte incorreto de lixos. Cada participante recebeu uma sacola para descarte de lixo. A gente está com essa demanda dos resíduos sólidos na cidade, e a gente sabe que o carnaval é um período da antifesta e a gente meio que esquece esse tipo de coisa. Então, a gente chamou a Polícia Rodoviária Federal e o Demutran para uma ação conjunta, onde eles já vão fazer a conscientização na parte de bebida alcoólica, acesso de velocidade. E a gente está muito falando dessa questão dos resíduos, porque a gente ainda vê muito aqui em Altamira o povo jogando lixo para fora do carro. Então, a gente está distribuindo sacolinha de lixo Ocar e estamos aproveitando também para falar sobre exploração sexual infantil, que é uma coisa também que no carnaval a gente sabe que a gente está vulnerável a isso. Então, é o Semate deixando o recado aí, tanto da questão do lixo, quanto para cuidar das nossas crianças. Os condutores também fizeram o teste do bafômetro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, desde que as ações educativas começaram a acontecer, o índice de acidentes de trânsito diminuiu de forma significativa. Esse trabalho é constante. A cada mês a gente consegue fazer uma média de 500 a 600 pessoas sensibilizadas pela educação para o trânsito. E o reflexo disso está nos nossos números de acidentes. Os acidentes diminuíram de 2015 para 2016. E isso nos alegra muito, porque o nosso papel é salvar vidas, é diminuir a quantidade de acidentes na rodovia federal. Para Denise, que participou da palestra, a educação ainda é a melhor forma de se fazer um trânsito seguro. Essa atitude da Polícia Rodoviária Federal vem só a engrandecer aqui em Altamira, devido à grande quantidade de acidentes que está tendo. E com certeza, quem para tem que ser sensibilizado, porque hoje em dia a educação no trânsito é tudo. Infelizmente os acidentes acontecem porque não tem esse alerta, não tem essa conscientização. O Instituto Estadual Carlos Gomes inscreve até hoje crianças e adolescentes que tenham interesse em participar do Coro Itací Silva, aqui em Belém. A seleção oferta 40 vagas para crianças de 7 a 14 anos para os turnos da manhã e da tarde. Os ensaios ocorrem todas as sextas-feiras. As inscrições devem ser feitas na Secretaria do Instituto. A seleção contará com teste vocal e de percepção rítmica e a apresentação de uma música de livre escolha do candidato. O exame será realizado amanhã. E nossa última notícia de hoje é uma opção cultural. Está aberta no Banco da Amazônia a exposição sobre o vazio do premiado fotógrafo Alberto Bittar. O trabalho marca os 25 anos de carreira do paraense. Cenários esvaziados de pessoas e objetos, ambientes preenchidos apenas pela subjetividade da imaginação, da recordação e da memória, são algumas características da exposição sobre o vazio do fotógrafo paraense Alberto Bittar. As obras fazem o diálogo entre a fotografia e o vídeo. As imagens capturadas pela câmera fotográfica se dilatam e esgaçam rompendo fronteiras entre o movimento e o estático. Levado pela sensação de solidão provocada pelos vestígios e as memórias deixadas em ambientes, como o apartamento onde viveu com a família por mais de 20 anos, Alberto Bittar mergulhou nesta busca como um caçador de lembranças. A exposição pode ser visitada até o dia 7 de abril de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã às 5 da tarde, no Espaço Cultural do Banco da Amazônia, na Avenida Presidente Vargas. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens ou entrevistas, envie para o nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundaçaonazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!